Fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo e mano, o canal ficou um tempo sem vídeos, eu tava meio que tomando ânimo pra jogar de novo, mas mano, saibam que o canal vai voltar, beleza? Podem ficar tranquilos e no vídeo hoje, cara, é um assunto que vocês gostam muito que eu fale, que é os melhores lugares que eu uso, cara, os melhores lugares que eu estou upando no momento, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou mostrar um por vídeo, esse aqui eu vou começar com a Rantino Nível 500+, que é a mais inacessível que tem, porque é um nível muito alto que requer de lá, eu tô nível 500, eu morri pra caralho lá dentro já, é muito perigoso lá dentro E mano, eu estou usando exatamente esse time aqui, ó, uma Voril que eu estou upando ela, ela tá nível 86, um Shiny Zoroark, um Shiny Tiranitar, ele é Bold, um Shiny MyLogic, um Shiny Dragonite e um Gardevoir normal Você tá perguntando, Gui? Por que você está usando um Gardevoir normal? Porque, cara, lá dentro é muito complicado, às vezes meu Vui morre, eu tenho que dar teleporte, então eu sempre levo dois Pokémon de teleporte Ele fica aqui em Fuchsia, tá? Para você poder entrar lá, ele tem que ser 1.500+, e ser VIP, ok? Não? VIP? Não, eu acho que não precisa ser VIP não Não sei Eu tô VIP, então eu não sei se precisa ser VIP pra entrar, então eu vou ver agora pra vocês se precisa ou não Então vamos vir aqui de Fuchsia, vamos vir em direção à Torre do Mil Você percebeu, tem uma pirâmide aqui, ó, você desce aqui nessa pirâmide Cara, você não consegue descer na pirâmide, você vai encontrar esses Abras e Cadabras aqui É... vou descer Aqui, ó Você vai ver que vai ter esse andar aqui embaixo, ou se não me engano aqui tem Spawn de Part, né? Não sei, não Pra pegar, porque aí ele sempre tem um Spawn de Part Então, cara, é aqui dentro, ó Você vai chegar aqui dentro Você vai ver que tem essas tumbas Se você for pra baixo ou pra cima, você não vai encontrar nada Mas se você for lá em cima aqui, ó Vai encontrar esse buraco, você dá um look aqui, um look em Ant's Gate Ok? Se der um look aqui, tenha cuidado As comandas, eles têm surgido 2 Pokémon Ascensiones Um deles vem na caveira e na abaixo Ele pode destruir tudo possivelmente, tenha cuidado Pelo que eu saiba, o outro Pokémon Ascensiones que eles estão falando é o Alakazam Aqui é uma região de Gengar, tá? O Alakazam eu não sei ainda Mas provavelmente pode vir nesse Halloween de 2018 Beleza? Ou 2019 Não sei quando é o Halloween Então, beleza, vamos entrar Cara, começa assim já Começa com o Giant Gengar no seu cu aqui Se você não tomar cuidado, você morre Não é só isso Se você não prestar atenção, você morre, ok? Vocês viram que, cara, por Pokémon É bem tranquilo Tipo, você usa um Pokémon pra hitar nele Sem nenhuma dificuldade Hitar nele bastante E vai lá e finaliza Com o Pokémon que você quer upar Mas não pode errar os ataques, mano Se você errar os ataques, você perde Pokémon Beleza? Aqui dentro é um lugar muito bom pra farmar Eu farmo bastante aqui dentro Eu pego somente os Drapions Às vezes eu cato os Os Gengars Mas é bem raramente que eu pego Gengar Então, cara, tome cuidado Fora que aqui dá um XP, cara Sensacional, mano XP aqui dentro é muito bom XP aqui dentro é excelente, mano Aqui pra cima tem mais um Eu tô gravando isso aqui de manhã Eu tive um tempo hoje Que eu não fui nem pra escola Aí, eu perdi o MyLogic Perdi o MyLogic Perdi o MyLogic Não, 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 não Tá Eu acho que eu pensei que eu perdi o MyLogic, cara Porque eles dão um mainlook E é muito difícil de você tirar o Pokémon, tá ligado? É muito difícil você não perder o Pokémon Se ele dá um mainlook com você Então, cara É muito bom pra upar aqui, mano Tipo o MyLogic Tem 600k de XP Você upa o MyLogic aqui, cara Em um dia nível 100 Mais é mal você upa em um dia nível 100 Porque, cara Eu tava upando Quando eu tava jogando realmente Acho que o Pokémon Eu tava upando o MyLogic, cara Tipo uns dois níveis por um dia Tá ligado? Tava upando muito aqui dentro Muito mesmo Aqui é excelente pra upar, mano Eu acho que aqui é o melhor lugar Pra upar Pokémon Depois da Mistérios Eu acho que aqui é até melhor Que a Mistérios, mano Então, beleza 161k É só você finalizar Só você ter cuidado Que você não morre, não, velho Eu não tenho muito cuidado Às vezes minha internet trava E eu acabo morrendo Meio complicadinho isso Aqui já foi aqui em cima, já? Não, né? Cara, aqui é muito cuidado Tem que ter muito cuidado, mano Eu tô pensando Eu acho que eu vou fazer um serviço De um cara De um Zoroark Se vocês quiserem Eu posso gravar aqui dentro Eu vou fazer um service pra ele De um Shiny Zoroark A torna nível 100 Se vocês quiserem Eu posso gravar pra vocês Porque o Zoroark aqui dentro É muito bom Eu vou falar com ele hoje Eu acho que ele vai ver Se assiste meu canal Não sei Mas eu posso gravar pra vocês Se vocês quiserem É só deixar uns comentários Que eu posso Tá trazendo pra vocês Cara, o essencial É você vir aqui Com pokémons Que não estão nível 100 Como por exemplo O meu Gardevoir O meu Gardevoir Eu acabo pondo ele de quebra Porque às vezes Eu finalizo os Gengas Normais com ele Então é muito bom Que ele acaba upando Pra caralho, tá ligado? Ele acaba upando muito Tipo, ele tá 45% E eu mal uso ele Então, mano É só vocês tendo Um pouquinho de cuidado Um pouquinho de noção de jogo Que vocês não morrem Bom, vamos descer aqui Aqui embaixo É onde começam a piorar As coisas de Jante Gang Aqui vocês tem que ter cuidado Aqui tem uns três Só nessa partezinha aqui Então deixa eu limpar esse aqui Beleza Deixa eu matar esse aqui Tem mais uma ali em cima Tem um aqui embaixo E tem um aqui No outro lado esquerdo Então eu vou vir pra cá Beleza É bem... Desculpa ficar quieto, cara É porque eu não quero morrer, mano Eu não quero morrer Beleza Dez Clops Vamos? Vamos, Char Porra Beleza É bem tranquilo Eu vou fechar aqui Pra vocês verem Que eu vou fazer uma roda aqui E eu vou ver Quanto que eu vou Com a mesma lógica Se eu perguntava 80% Mais ou menos Eu não lembro Quanto que eu tava Vou dar uma voltinha aqui Pra ver quanto que vai fechar Eu espero que eu não tenha pegado Nenhum do que ela tá Alguém gravar na parede ali Nossa, eu to feio muito quieto agora, mano Desculpa É que é bem complicado aqui, mano Eu quero atenção Mas não é complicado Do pá, não, mano Não é complicado Eu acabei de jogar complicado Mas eu não soube me expressar bem Não é complicado Mas se você estiver Jogando É de boa Entende? Se você vacilar Você morre É só isso É só eu começar a gravar Que aparece esses filha das putas Vai se fudendo Calma, Gui Calma, Gui Beleza Mas aqui não mata Ah, beleza Acabou que matando o nível Ih, vacilei 227 Um pokémon nível 29 É bem tranquilo É como se fosse o XP De um lendário Tipo, o XP Desse pokémon aqui É um XP De um pokémon lendário Esse aqui Claramente tem muito menos vida Eu lembro que eu upava Os pokémons Que eu gostava No evento de Halloween Por isso que na época De Halloween Eu sempre Ficava 24 horas Eu acho de pokémon Porque eu upava Os pokémons Só lá também Mas eu morria Pra caralho Mas valia a pena Preciso botar Já Beleza Estamos finalizando a hunt Já Esse aqui Eu acho que não tem mais Esse mais um Ah, tem mais dois aqui Que eu não tinha dado Um spawn Pujo muito aqui Tá, beleza Limpei a hunt aqui Finalizei a hunt E tal Vamos ver quantos por cento deu Cara, falta 5% Eu upo muito Eu upo muito Eu upo pra caralho Tá ligado É um lugar Sensacional Pra upar pokémon Mano É o melhor lugar Pra upar pokémon Do watch pokémon É o melhor lugar Sem dúvidas nenhuma Eu upei muito aqui Eu upei pra caralho Aqui Muito, muito, muito Eu upei Se eu não me engano Eu upei um high school surf Dos 55 Dos 50 Aos 55 51 51 Aos 67 Em duas horas Tipo Pokémon Tem 1.2k 2k e meio É muito É muito XP É muito XP Então mano É isso Esse foi o vídeo Vou pegar esse XP Aqui Ok Ok Ele vai embora Então vou pegar o XP Aqui Faltam 6% Deixa eu tirar o pokémon Cara, nunca Fico um pokémon Moscando Nunca Nunca Tipo Qualquer momento Pode nascer um gigante Gengar E você se fode Muito Aí Beleza Vou finalizar Esse Invelzinho Aqui Aqui Faz uma cota Que eu não Com minha avó E já Faz uma cota Aqui Para baixo Sempre tem Não Não tem Gigante Gengar Pablonitair Pablonitair Mano É o melhor Que eu já pensei Na vida Pablonitair Não tem Pablonitair É o melhor Não tem Pablonitair Cara, se pôr até um Butterfish, sei lá, um Caterpie, um Hatgate aqui, mano, é bom, mano. É só você finalizar ele com um pokémonzinho, tá ligado? Não vai dividir o XP com nenhum aqui, não vai ter tipo aquele Expert Shower dos Gameboy da vida aí. É sempre o mesmo XP pro mesmo pokémon. Então, é sempre o mesmo pokémon, nunca vai alterar, isso é muito bom. Finalizar... Mano, eu acho que se eu matar mais esse, mas esse eu... Não, vou matar mais um. Eu não gosto de Paralize, esse Adam é muito bonitinho, né mano? Esse Red Prince, esse Adam, muito bonitinho. Ah, eu vou finalizar com... Eu vou finalizar com ele, mas não deu tempo. Cara, ele faz o maior cota aqui. Ah, mano, um bagulho muito legal agora que eu vi, mano. A atualização que eu gostei muito foi isso aqui, mano. Acho que é bom. De organizar a Burnie, tipo, em 200 e 200, tá ligado? É muito bom. Quando eu jogar certo, a gente tem que valorizar, né, porra? Não é só meter o pau, já falei isso pra vocês. Ah, eu matei a porra do Gigante Game, viado. Eu sou muito burro. Vem cá, eu estou... Não, não... Caralho, véi. Deixa eu upar, porra. Meu Deus do céu, não upa essa bosta. Deixa eu... Eu sou matar esse aqui, eu upo, véi. Certeza. Tô sentindo. Caralho, mano. Um soprim que eu der em algum Pokémon é o upo, véi. Um soprinho só, viado. Aê. Só alinharmos o nível de 86 para o nível de 87. Ou seja, eu peguei 45 XP em quanto tempo de vídeo? Em 10 minutos de vídeo. Então é isso, clã. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente nesse vídeo. O canal vai lutar com tudo agora. Vocês podem ter certeza disso. Beleza? Fiquem com Deus. Eu sou o Guiz. E deixa um like aí, mano. Vou bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Para mim voltar a postar vídeo, gente. Então é nóis, mano. Obrigado a todo mundo que sempre me apoiou. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Tchau.